Comentando, Santos 3, Ponte 1. É uma diferença muito grande entre os dois elencos, a ponte começou desarrumada, acho que a opção de começo do Brigatti não foi feliz, quando ele opta, ah, mas tá gordo, ah, não tá bem, ah, não tá em forma, mas ele opta por deixar o Elvis no banco, né? E vem com o Gabriel Santiago, fechando o quadrado de meio campo com o Felipinho, Leonardo e Ramon Carvalho, e opta pelo Dodô no ataque, Dodô, ora na direita, ora na esquerda, mais na esquerda do que na direita com o Jé. A ponte demorou um pouco para dar um encaixe, cometeu duas falhas infantis no primeiro tempo, no primeiro gol eu acho que foi, assim, elementar a falha do Matheus Silva, que rebateu fraquinho para a entrada da área e rebateu no pé, exatamente no pé do Juliano. O Juliano deu uma chapa na bola, tirou do Pedrão um a zero. Depois um cruzamento pelo lado esquerdo de defesa da ponte, que era o mapa da mina, onde o Igor Inocêncio estava todo torto. Ele é lateral direito, né? Ele não tem cacuete, não tem nenhuma característica de jogar com a perna esquerda, tem muita dificuldade, ele nem aparece no quadro, quem vem recompondo é o Dodô, para tentar impedir o cruzamento do Aderlan, mas fica de longe, fica apenas observando, não vai com a convicção, não tem a característica de recomposição, e aí o Aderlan cruza, vai para a bola também todo torto, com o braço aberto o Luiz Felipe, se preocupe em não deixar a bola bater no braço, se desconcentra e não corta a trajetória da bola que se oferece ali para o Júlio Furque, argentino, atacante, número 9, ele sem ângulo bate, ou mais difícil de ser feito, porque ele não tinha nenhum ângulo para a batida, mas foi feliz, tocou entre o Pedrão e a trave e fez 2 a 0. Isso há 18 minutos, 18 do primeiro tempo, praticamente acabou o jogo ali. Por que que praticamente acabou o jogo ali? Você está jogando na casa do adversário, né? Você com tudo contra, você com um time inferior, um time tecnicamente de forma indiscutível inferior, e já toma 2 a 0, só um milagre. E aí esse foi o placar do primeiro tempo, uma ponte desatenta, uma ponte totalmente desconectada, sem um sentido de aproximação no seu setor de meio campo, vulnerável na sua lateral esquerda, não conseguiu, apesar da diminuição de ritmo do Santos, o Santos fez 2 a 0 e puxou as linhas um pouco para trás, para tentar pegar a ponte no contra-ataque. Não conseguiu pegar no contra-ataque, é verdade, porém, não permitiu com que a ponte também, que aparentemente equilibrou o jogo, criasse nenhuma situação, a ponte do João Paulo não ter feito nenhuma defesa importante, nada, absolutamente nada. E o Santos, mesmo com um volume menor, ainda teve praticamente feito o seu terceiro gol com o Felipe Jonathan. e aí o Pedrão saiu, cobriu o ângulo e acabou tomando a bola ali no pé, no pé. Ele abre o braço, nós estamos vendo o lance de novo agora. Ele abre o braço, a bola não vai no braço, ela vai no pé, praticamente no calcanhar, o pé estava um pouco virado, explode ali e vai para escanteio. Era o terceiro gol do Santos, a 46 do segundo tempo. Não saiu, esse foi o placar do primeiro tempo e veio o segundo tempo, a gente esperando uma ponte melhor organizada, claro que aconteceram as alterações com a entrada do Elvis, Elvis que entrou no lugar exatamente do Gabriel Santiago, que não deveria ter iniciado a partida, e o Renato no lugar do Leonardo. Só que o Santos ficava com a bola, administrava, tocava inteligentemente, queimava o tempo e aí teve o escanteio a seu favor e a terceira falha da ponte. Bola batida, escanteio, bola de quina, parada, e o que aconteceu? Aparece ali, entre o Castro e o Felipinho, novamente o Juliano. Baixinho, não é cabeceador, não é homem de área, mas a bola caiu em cima dele, nem subiu, ele precisou, com o Felipinho e com o Castro olhando. Então, claro que o Santos mereceu a vitória, claro que o Santos é superior à ponte, mas a ponte doou os três gols que o Santos fez. Eu descrevi aqui detalhadamente as três falhas cometidas. A primeira pelo Matheus Silva, a segunda pelo Luiz Felipe, e também pela ala esquerda da ponte, do Igor Inocêncio e do Dodô, que não acompanharam o Adelã no cruzamento, e a terceira, uma falha dupla do Felipinho e também do Castro. Três a zero, acabou o jogo ali, depois a ponte ainda fez um gol, numa cobrança de escanteio, a bola dá uma passeada ali no braço do Gil, o VAR deu o pênalti, o Elvis bateu bem, mas a ponte não chegou nem próxima de dar um calor no Santos. Para mim, um placar absolutamente indiscutível, clássico, que não deixa margem nenhuma dúvida, e que espelha exatamente a diferença técnica entre as duas equipes. Ao final, para mim, absolutamente justo e incontestável. Santos 3.1 na Vila Belmiro, Edu Pinheiro.